O, 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 o DJ Mavic Vai, 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 vai te passar a visão Isso é o sequência da VO Tá lançando a nova bola Pente de blitz Nossa escura porra, só manda ela o original Pente de blitz Com esses beijos pra suar Piranha tobe essa doce Com esses beijos pra suar Piranha tobe essa doce Tapa na teca, ela fala Ai, tapa na rabita, ela fala Aí, tapa na rabita, ela fala Aí, tapa na rabita, ela fala Tapar na cabeça ela fala Tapar na cabeça ela fala Tapar na cabeça ela fala Persever je o tanto a Tirando só nessa voz Persever je o tanto a Tirando só nessa voz A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem só a primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual Essa, 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 essa Tô pegando o sol de engaixa, ela me chamou O sol de engaixa, o sol de engaixa, o sol de engaixa, ela me chamou Wh, 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 wh! Isso ao seguinte da incumbent Desenhã a não só pra qualquer forma internet de inglês Falsa Azcura ё pô, só manda ela a original Iscindin laquelle Falsa Azcura surrounding Vamos dar um original.